Crianças, vamos fazer a atividade da apostila. O nome da atividade eu vou ler para vocês. Fome um quadrado com palitos de sorvete. Foi aí na sacolinha, no kit, quatro palitos da cor amarela. Vocês vão pedir para alguém passar a cola atrás do palito para montar o quadrado. Então vamos lembrar o que é um quadrado. O quadrado é uma forma geométrica que ele tem quatro lados, por isso que tem aí quatro palitos. Cada palito vai ser um lado do quadrado. Um, dois, três, quatro. Os quatro lados são iguais, eles são do mesmo tamanho. Muito bem, vou pegar os quatro palitos e vou montar agora um quadrado aqui na folha. Um, dois, três, Um, dois, três, quatro palitos, formando assim um quadrado da cor amarela. Se vocês têm aí ainda alguma tinta e em casa tiver um cotonete, se não pode pintar com o dedinho. A cor que você tiver da tinta guache que foi enviada, você vai pegar o cotonete ou o dedo e vai pintar dentro do quadrado. Vai espalhar com o dedo e vai pintar dentro do quadrado. Vai espalhar com o dedo e vai pintar dentro do quadrado. Vai espalhar com o cotonete. Eu estou usando a cor vermelha. Como se o cotonete... Opa! Caiu aqui, vou pegar. Pera aí. Pronto. Vamos grudar de novo. Como estava dizendo, crianças? Como se o cotonete fosse o pincel. Estou pintando dentro do quadrado. Vou continuar aqui pintando de vermelho dentro do meu quadrado. Vocês aí, façam o mesmo, tá bem? Vão colorindo bem bonito o seu quadrado. Tchau, crianças. Até a próxima lição da apostila.